Música Estamos aqui na Vila Madalena, São Paulo, onde a Boom Shot, rádio virtual de rap, comemora 5 anos de existência. Entre os shows de hoje temos Akin, Mamelo Sound System, Elo da Corrente, entre outros. Vamos ver como é que foi. Música Meu nome é Zeck MCA, eu sou apresentador e produtor da rádio Boom Shot. A rádio surgiu há 5 anos como uma alternativa no começo pessoal, assim, que tipo, os raps que eu queria ouvir não tocavam na televisão, em nenhuma outra rádio. Música Os holofotes se apagam, a multidão se dispersa, as costas do alheio não oferecem nenhum afago, ao ego, ao cego, ao cético, descrente de si mesmo, de seu talento optado. Tive a oportunidade de fazer o show de abertura hoje, o evento está super legal, a gente tem grupos ótimos. Música Fui junto tema, mas eu sou indecinto, a tristeza é inerte, viver não é percinto, faço de tropeços alternadas tensões, feitas e conquistas no recheio das canções. Zeck é grande amigo nosso, fortalecendo a cultura desde 5 anos atrás. É por causa desse tipo de intenção que a música é na rua para todo mundo que estiver passando e tiver interesse de ouvir. Música Eu tenho mais identidade, tanto pessoal quanto de som mesmo, profissional. O Zeca me ligou e falou, pô, vamos fazer uma festa lá e tal, tem como seu colar. Eu falei, pô, demorou, nem precisava perguntar, tá ligado? Aí o Carmel me ligou, pô, o Zeca vai fazer uma parada. Se eu cair, vai ser rimando, se eu me levantar, vai ser rimando, no comando, eu não trago a mão de ninguém. Eu me servando, batalhando, perdendo, ganhando. E se eu continuar na mega, vai ser rimando também. O lance de fazer coisa na rua, eu acho que só agrega, porque dá oportunidade para as pessoas virem, poderem ver de perto os artistas fazendo o trabalho deles, de graça. Música Esse novo hip hop de São Paulo, uma coisa que é legal de deixar claro é o seguinte, cara, a gente gosta muito da velha escola, a gente não existiria sem Racionais, Thaís DJ1, Possivelmente Zulu e outros, cara, tipo, eu não vou ficar copiando meus heróis, tá ligado? Acho mais legal eu transformar na minha própria coisa do que ficar tentando imitar os heróis. Eu peço a bênção de uma manhã, o chão, a professora das crianças, é isso, merda. Música Música Mas aqui em São Paulo o movimento é legal, assim, eu acho que podia ser muito maior, mas em compensação tem muito mais gente fazendo som. Eu acho que tá passando, assim, uma fase, tipo, de transição, assim, muita coisa tá mudando, as batidas tão mudando, o jeito que as pessoas tão fazendo rap tá mudando. Música Música Rapaziada, chega aí, vamos celebrar com a gente, quando eu ouvi falar que tem Mamelo Sound System, que tem Elo da Corrente, Contra Fluxo, que tem Akin, mano, chega junto, que pra poder tirar um barato com a gente, pra celebrar com a gente, Cê não tem que ser de tal lugar, cê não tem que falar tal gíria, cê não tem que usar tal roupa, não tem nada, o negócio aqui é a essência, maluco. Música Música